Hora de conversar com o Felipe Killing, direto de Londres. O nosso assunto, mais uma vez, é Boris Johnson, que durante a Covid protagonizou, não um, mas vários papelões ao comparecer a várias festas, enquanto ele pedia às pessoas que permanecessem em casa, isoladas. Tava lá o Boris curtindo a vida doidado, na cara dura. Depois pediu desculpas. Será que o britânico vai aceitar esse I'm sorry do Boris Johnson? Killing, bom dia. Ah, not so much. Bom dia, Megali, bom dia, Ellen, bom dia a todos. O pessoal por aqui está bem revoltado, viu? Inclusive, saiu uma pesquisa recente em que 56% dos britânicos querem que ele deixe o cargo. Ontem aconteceu a famosa sabatina no parlamento britânico, às quartas-feiras. Parlamento notado e a chave esquentou para o Boris Johnson. Ele adotou um tom completamente diferente. Sabe aquele Boris Johnson que costuma fazer piada, sorrisinho de canto de boca? Pois é, ele estava sério. Parece que acusou o golpe. Pediu desculpas à nação. E a oposição pede que ele renuncie ao cargo. Inclusive, parlamentares do próprio Partido Conservador também pedem a saída de Boris Johnson. Já tem gente falando que a pessoa ideal para substituir Boris Johnson como líder do Partido Conservador, e possivelmente primeiro-ministro do Reino Unido, seria o Wishi Sunak, que é atualmente o ministro da Economia por aqui. O Boris Johnson sempre dizia que não tinha participado de festas, que não tinha quebrado nenhuma regra. Mas essa semana vazou um e-mail de um assessor muito próximo, convidando mais de 100 pessoas para uma confraternização. E o e-mail dizia, traga sua própria bebida. Então, estava na cara que não era nenhuma reunião de trabalho, sim uma festa. E aí o Boris Johnson não tinha mais como negar. Numa época em que as pessoas estavam em lockdown, maio de 2020, em que muitas pessoas não puderam abraçar um ente querido no leito do hospital, enterraram um familiar, o governo estava realizando várias festas. O Boris Johnson esteve presente em pelo menos duas festas na sua própria residência, a 10 Downing Street. Porque também vazou uma foto de uma outra festa que aconteceu nos jardins da residência oficial, em que há garrafas de vinho, queijo. E aí muita gente questionando, pô, a gente falou que era uma reunião de trabalho. Mas se fosse, o pessoal estava tomando decisão importante sobre a pandemia, milhões de vidas aí, sobre o efeito de álcool. Nenhum cenário é bom para Boris Johnson. Então ele agora enfrenta uma pressão muito grande, e existem três opções. Ele ficar no cargo, apesar da forte pressão, ou ele pedir renúncia, algo que é pouco provável, ou 54 parlamentares do Partido Conservador escreverem uma carta para um comitê e pedirem o chamado voto de desconfiança, a moção de desconfiança, em que os próprios parlamentares do Partido Conservador tiram o Boris Johnson da liderança. Tem ainda alguns ministros que apoiam o Boris Johnson, falam que ele pediu desculpas, e isso deve ser aceito. Mas tem muita gente dentro da própria legenda que quer a saída do primeiro-ministro. É o momento de você trocar uma liderança num sistema parlamentar. É muito diferente do sistema presidencialista que a gente tem aqui. É possível que na semana que vem Boris Johnson já não seja premier, já haja um novo premier com maioria formada, e pronto, acabou. Bola para frente. Sem aquele desgaste de duas votações no Congresso, duas no Senado, afastamento por seis meses, confirmação do impeachment. Nesse ponto, o sistema parlamentarista tem uma grande vantagem mesmo.